Mais uma vez, bom dia. Agora estou aqui junto com a Eliana novamente e ali por trás do celular também está a Secretária Municipal de Comunicação, a Priscila Luiz. Nós estamos visitando aqui a UPA do Vale Verde. Vocês sabem que eu tenho feito isso desde que eu voltei à Prefeitura de Araraquai. Nós estamos visitando as unidades, saúde, educação, assistência de todas as secretarias da Prefeitura, com o objetivo de ver de perto o que está acontecendo. Nós saímos da UPA Central agora há pouco, viemos aqui para a UPA do Vale Verde, a Eliana e eu, conversamos com os pacientes, com todos os nossos profissionais da área da saúde, com o pessoal nosso da área médica. E o que constatamos? De fato, a população, quem diz, não sou eu que estou dizendo, nem a Eliana, melhorou muito o atendimento das nossas lutas. Tanto do ponto de vista do tempo, da agilidade, da qualidade do atendimento, como na agilidade dos encaminhamentos também, com todas as dificuldades de vagas que nós temos nos hospitais da cidade, nós temos hoje uma gestão mais ágil, mais rápida, mais atenciosa em relação aos encaminhamentos. E uma novidade que todos estão elogiando, tanto lá na UPA, nós visitamos na UPA Central, como aqui na UPA do Vale Verde, são os controladores de fluxo. São aquelas pessoas que ficam acolhendo o paciente, elas ficam ali, na recepção acolhem, já vê qual o problema do paciente, já entra, já conversa com a enfermagem, com os médicos, ou seja, a pessoa se sente acolhida, orienta o paciente. Então, eu quero agradecer muito à Lúcia Ortiz, a todo o pessoal nosso da Fungota, que essa parceria que nós construímos com a Fungota, de gestão das UPAs, melhorou muito. Todos os nossos pacientes elogiando, desde a limpeza das UPAs, até os controladores de fluxo, esse acolhimento. Enfim, toda a gestão melhorou muito. Então, minha gratidão também à Lúcia, em nome dela, à Lúcia Ortiz, a todos os nossos gestores da Fungota. É isso. A Eliana e eu, nós vamos continuar trabalhando muito, muito. Agradeço muito a Eliana, faço isso todos os dias. A todo o nosso pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, nós vamos continuar trabalhando muito para fazer com que a saúde de Araraquara melhore a cada dia. E se nós falharmos, se a rede falhar, se os nossos profissionais cometer alguma falha, nos avise. Ninguém é perfeito. As pessoas são suscetíveis a erros. Nos avise, porque o nosso objetivo, a nossa vontade, é fazer com que a saúde de Araraquara funcione de forma digna. É isso. Muito obrigado a todas e todos. A você que está nos assistindo. Um bom sábado, um bom final de semana. E, mais uma vez, muito obrigado, Eliana. Muito obrigado a Priscila, que nos acompanhou aqui. Até mais.